Essa é a pedida, vai pro meu sobrinho Bruno Sérgio, é pra você brother, espero que goste. Quando você quiser voltar, estou a me esperar, com tanto canto e amor. Foi você que me deixou, pensando em encontrar, um amor maior que um beijo. Quando você foi embora, os filhos pra mim, foram tristes demais. Nunca pensei que você, fizesse a falta, que agora me faz. Espero que você decida, e que volte logo, pra mim. Mas volte pra mim, se o seu amor, for sincero eu tenho. Não me interessa você, vivendo comigo, e pensando em alguém. Espero que você decida, e que volte logo, pra mim. Essa canção tem história. É um meu irmão que não fica conosco mais, porque a luz dessa canção. Depois que ele se foi, passou sem ir no tratamento. Eu faço de todo o mundo, e com muita saudade. Quando você foi embora, os filhos pra mim, foram tristes demais. Nunca pensei que você, fizesse a falta, que agora me faz. Espero que você decida, e que volte logo, pra mim. Mas volte pra mim, se o seu amor, for sincero eu tenho. Não me interessa, não me interessa você, vivendo comigo, e pensando em alguém. Espero que você decida, e que volte logo, pra mim. Quando você foi embora, os dias pra mim, foram tristes demais. Nunca pensei, nunca pensei, nunca pensei que você, fizesse a falta, que agora me faz. Espero que você decida, e que volte logo, pra mim. Mas volte pra mim, se o seu amor, for sincero eu tenho. Não me interessa, não me interessa, não me interessa você, vivendo comigo, e pensando em alguém. Espero que você decida, e que volte logo, pra mim. Não me interessa, não me interessa. Música Me interessa, não me interessa, não me interessa, que volte logo, pra mim. E aí Deixos